Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa parte superior aqui, que eu quase não mostro para vocês. Ali tem as rosas do deserto que logo eu vou replantar, daí eu vou mostrar para vocês replantadas. Agora são mais ou menos uma hora da tarde e eles estão apanhando o sol filtrado. Olha só como tão bonitões. Esse cacto aqui, esse aqui foi replantado, olha que bonitão. Ali tem um cédum craige que está estiolado e está começando a se acostumar com o solzinho. Ele estava aqui atrás, atrás dos cactos e ficou esquecido ali. Aí olha só como ele está compridinho. Deixa eu mostrar as outras aqui. Olha como que está tudo bonitinho. Essa ponte aqui, ela também estava sem sol, aí coloquei aqui na parte superior, eles estão gostando. Esse aqui foi replantado há pouco tempo, aí coloquei aqui em cima, eu dei preferência a colocar os cactos todos aqui em cima. Olha lá os meus branquinhos, ó, os peludinhos, o cabeça de velho e o outro lá, ó. Esse outro aqui do cantinho, eu ainda vou falar para vocês sobre eles, sobre ele. Esse, ele não é da mesma espécie desses dois aqui, que é o cefalocereus senilis, que é o cabeça de velho. Aí, aqui pessoal, deu cinco dias de chuva direto, aí está até vertendo água, não sei se está dando para anotar aí, ó. Está encharcado. E até começou a chover justamente um dia depois de eu ter regado. Aí, ainda bem que eu tenho o telhado e aí eu fico tranquila, porque eu sei que daí as plantinhas não vão apanhar mais água do que o necessário. Porque se não, aí eu ia perder mesmo. Ainda bem que eu tenho o telhado transparente aqui. Aí, esse vaso aqui, ó. Esse vaso da metálica, com aquela tetragona. Coloquei também a calanchoe marmorata. Tem carne color, que a gente fez junto. Eu coloquei em cima desse, dessa pedra de paralepípedo aqui, ó. Para não absorver, porque ele estava absorvendo a água do chão. De tão encharcado que está. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui, ó. O chão está super encharcado. Aí, botei em cima dessa pedra aí. É um negócio feito de concreto aí, não sei como é que é o nome disso daí. Aí, coloquei o vaso em cima para ele não chupar a água do chão. Aí, os outros aqui, ó. Já por causa desse problema, eu já coloco em cima dos pisos, ó. Eu tenho vários pisos que é sobra de reforma. E eu coloquei aqui também, ó. Para eles não absorver. Porque esses aqui ficam no chão. E também ficam à mercê das danadinhas das lesmas. Olha ali, ó. Ali até o veneno chegou a amolecer, ó. E matou bastante lesma por aqui. Aí, aqui, é aquela plantinha que eu ganhei da minha irmã, ó. Deixa eu pegar ela direitinho para vocês. Olha que bonita que é essa planta, ó. Aí, diz que quando fala com ela, ela movimenta as folhinhas. E eu ainda não tive tempo de replantar ela. Eu tive um problema na coluna aí, esses tempos atrás. E aí, as plantinhas ficam meio de lado aí. E ela tá num vasinho bem pequetito, ó. Acho até que eu vou plantar no jardim. Olha só, pessoal, como é nojento, ó. Bota o veneno. Atrai que é uma beleza as lesmas, ó. É muito bom esse veneno aqui. Ah, porque senão, o que fica no chão, elas acabam com tudo. Até aqui tem uma aqui, ó. Que foi comida, ó. E essa daqui é a mais bonita que eu tenho. Olha só que bonitinha. Essa aqui é um tipo de orastaques. Não tenho muita sorte com ela, não. Ela é bem difícil de manter pra frente. Ela dá muito fungo e apodrece facilmente. Ela gosta de solo que seja ligeiramente úmido. Mas a gente, às vezes, acaba deixando secar completamente, né. E ela gosta muito de fungo. Quer dizer, os fungos gostam dela. Aqui também é outra plantinha que eu não tô tendo muita sorte. Ela não morre, mas também não vai pra frente, ó. Continua a mesma coisa, ó. É bem chatinha. Essa aqui é a Oscularia deltoides, ó. Acho tão linda essa planta, ó. Ela, as brotações novas dão pruína. Olha aqui, ó. Ela é muito bonita essa planta, mas é bem complicada de cuidar. E eu não sei se eu falei pra vocês, se eu mostrei pra vocês a flor dessa bromélia aqui, ó. Aí, então, essa daqui, ela dá umas florzinhas pequenininhas aqui. Mas eu não lembro se eu mostrei pra vocês, hein. Porque ela dá esses cachinhos e futuramente ela dá também mudas aqui, ó. Eu adoro essa bromélia aqui. Muito bonita. Aí, eu vou ver o nome do amigo que identificou essa planta aqui. Ele me relembrou, na verdade. Eu coloquei o nome lá na minha pasta e já deu o nome dela. Até, eu acho que... Ó, tá aqui, ó. É uma Bilbergia piramidalis quioto. Brigadão pela... Pela... Pela identificação. Porque eu não lembrava mais. Eu tenho uma pasta no meu computador com tanta planta. Tanta planta. Inclusive, planta que eu não tenho. Então, lá serve pra mim... Quando eu adquiro plantinhas novas, Eu venho e pesquiso lá pra ver se eu tenho. E aí, eu já tinha essa daqui lá. Mas, é tanta planta, tanta foto, tanta foto, Que às vezes não... A gente não tem paciência pra ficar olhando. E olha só esse cedunzinho aqui, que coisa mais fofa. Muito bonito, né. Ele fechou o vaso, olha só. Ficou um matinho, ó. Aí, aqui sobrou uma metálica. Eu não sabia onde enfiar uma metálica, eu botei aqui, ó. Aí, aqui, agora tá batendo sol também. Essa daqui ficou um pouco queimadinha. Olha aqui. Essa daqui tá começando a se adaptar ao sol. Deixa eu tirar aqui pra vocês não verem a roupa do varal. Essa daqui é uma carancolata. E aí, ela tava se esticando. E aí, eu resolvi fazer adaptação. Coloquei umas mudinhas aqui da... Ai, quando eu editar o vídeo, eu deixo o nome dessa plantinha aqui. Eu até botei planta que não é compatível. Essa aqui gosta de sol, mas essa daqui não gosta muito de sol, não. Gosta de sol, mas tem que tomar cuidado. Esse sol do meio-dia não tá legal. Aí, eu acho que eu vou botar alguma coisa pra cobrir aqui, ó. Pra que só essa grandona aqui apanhe sol. Até agora, eu tô com problema aqui, ó. Nessa bancada. Porque o sol tá pegando só aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Aí, então... As de lá agora já não estão mais batendo sol nessa época do ano. Aí, é importante a gente notar, né? Esse giro que a terra faz. Pra que... Pra que elas venham bater sol, mas sol com equilíbrio, né? Porque não foi fácil esse... Esse verão. Aí, aqui tem umas mudinhas aqui que eu botei também pra se adaptar ao sol. Depois eu vou tirar. Ah, aqui, ó. É o berçário de polidones, ó. Aí, essa... Essas mudinhas aqui, futuramente, eu vou ter que replantar. Eu também tinha deixado ali no chão e tava absorvendo um monte de água. Pode ver que tá... Tá bem encharcado o substrato delas. Aí, aqui é mudinha também que eu consegui fazer da colher de cobre. Eu quero muito a colher de prata agora. Vamos ver se eu acho. E aqui, as outras plantinhas que eu vou ter também que fazer adaptação do sol. Porque aqui, ó. Eu já tirei a tela, ó. Eu afastei a tela pra que comece a bater solzinho aqui nessa bancada. Porque sem sol não dá, né? Aí, aqui são coisas chatas que acontecem, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deu fungo e coxonilha ali, ó. Tá feio de coxonilha. Depois eu tenho que resolver isso daí. Aí, aqui são umas plantinhas. Isso aqui é fantôme. Que eu misturei com a... Com a gola, ó. Tá bem bonitinha. Ficou bem legal no coco, ó. A gente tomou água de coco. Aí, meu marido furou. Meu, não tá focando. Aí. Aí, ele furou. E eu plantei aqui. É uma perle. Duas perles, na verdade. Aqui é aquela colher de pedreiro. Que é a Kalanchoi Nikai. Tá muito bonitona, ó. E é isso, pessoal. Ah, e outra coisa. A Maria Bethânia pediu pra mim ensinar a fazer a água de húmus. Aí, então, eu não esqueci, tá? Maria, mas eu vou fazer futuramente. É que eu tô sem húmus. Agora, eu não tô replantando aqui. Porque tá muito quente. Aí, quando eu comprar e eu ter o húmus, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra você. Até, gente, como choveu bastante, choveu cinco dias seguidos, eu coletei água da chuva. Vou deixar guardada aqui no meu cantinho. Ah, e esse vaso ali, ó. O branco com a tampa ainda tá esperando alguma plantinha pra vir pra cá. Tem plantinha, mas eu tô desanimada de replantar porque tá muito quente. E assim, Maria, eu vou fazer o vídeo pra você, tá? Não acha que eu esqueci, ok? Só que uma coisa. Esse verão, eu não passei fertilizante nenhum. Até agora, eu ainda não passei fertilizante nenhum nas minhas plantinhas. Deixa eu mostrar a parte de cima. Ah, aqui, ó. Ó a minha bocazana, que bonita que tá. E essa outra aqui, ó. Ela queimou. E aí, depois, agora tá estiolando. Porque não tava batendo sol bem aqui, do jeito que ela queria. Ai, meu Deus. E é assim, né? A gente vai... Vai inventando lugar pra eles. Olha só como que tá bonito, ó. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abração muito especial pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal.